Música Mulțumesc, bărbatul meu, că ai făcut vă placu' meu Música Mulțumesc, bărbatul meu, că ai făcut vă placu' meu Música Mulțumesc, bărbatul meu, că ai făcut vă placu' meu Música Mulțumesc, bărbatul meu Música Mulțumesc, bărbatul meu Mulțumesc, bărbatul meu Muzica Muzica Se inscreva no canal. Se não te conhece, o mais sufrido era Mas te conhece com você, te mudou a minha vida E daí eu morro de tine Da, da, e chucar e é tragoz Da, da, chupo meu é de tênu Da, da, aça como câte salam Da, da, clóiască regele, da mea Da, da, e chucar e é tragoz Da, da, regele meu é de tênu Da, da, aça como câte salam Da, da, regele meu é de tênu Haide, haide, haide Duco de acolo, haide, haide Duco de acolo, haide, haide Duco de acolo, haide, haide Oh, 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 oh Dama, dama, dama Dama, dama Dama, dama Solo Dama, dama, dama Nicoleta Salud, Salud! Salud, Salud! Salud, Salud! Salud, Salud! Salud, Salud! Salud, 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 Salud! Para o número de láginas de Câmpatunçoi E para a vida dele, Stãpãn a banilor, Se apetece o nepregatizare para aia! Açãm o sentimento, Câmpatunçoi 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 Câmpatunçois Câmpatunçoi Câmpatunçiso E a anumaldi Câmpatunçoi 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 Açãm cu simt Eu la tine cefa bia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí